Bom pessoal do canal, mais uma dica importante hoje sobre parte elétrica a dica é sobre o motor de arranque motor de arranque Vapsa que é usado nos caminhões, nas picapes com motor Perks algo muito comum que acontece é o carro dar uma entrada de ar, algum problema na bomba de diesel e o profissional que vai mexer geralmente tira o ar da bomba usando o motor de arranque que acaba soltando todas as soldas do induzido levantando as paletas e perdendo com o contato esse daqui queimou tudo, derreteu, tá vendo? derreteu, dessoldou tudo é algo bem comum os proprietários tirar a entrada de ar, que é algo muito comum nesses caminhos é um velhinho, deixar acabar o diesel ou ao fazer alguma manutenção, o profissional escolhe o meio mais fácil que é tirar a entrada de ar por meio do arranque certo? aqui tem um, foi feito aqui tem outro que estamos fazendo, a manutenção bom, fica a dica aí, induzido de soldado levantando as hastes provavelmente esse arranque virou demais ou girou junto com o motor mas girar junto com o motor ele estaria todo destruído aqui a gente vê que foi forçando mesmo, tirando a entrada de ar fica a dica, um grande abraço